Os animaizinhos agora, com a queda nas temperaturas, principalmente no inverno, chegam também as doenças típicas da temporada. Por isso, todos precisam se proteger e os pets também. Verdade, eles não são diferentes não. E no quadro Amigo Animal de hoje, vamos mostrar os cuidados especiais que os peludinhos devem receber para curtirem com saúde os dias gelados. Muda a estação para temperaturas mais amenas, os cães precisam também de atenção. Tem até campanha, vacinar contra a gripe canina. Não passa para os humanos, mas no animalzinho pode se tornar grave. Quando a gente não inicia um tratamento a tempo, ela pode se agravar, sim, virar uma pneumonia, uma infecção respiratória, sistema respiratório inferior. E aí pode agravar o quadro, pode precisar de internação. Então, investir na proteção é sempre mais barato e mais seguro. E os sinais? Primeiro deles, a apatia, eles ficam mais quietinhos, tosse e dificuldades para comer. Mas para ter o diagnóstico preciso e ajudar a prevenir, é a visita no médico veterinário. E além da gripe canina, existe um outro cuidado que os tutores devem ter, principalmente em locais úmidos, como é o caso de Joinville. O Sansão e a Pandora são exemplos bem práticos. Eles são da raça Golden, tiveram até os pelos tosados, por conta desse cuidado, justamente com a pele que fica abaixo dos pelos. Mas existem alguns detalhes que podem fazer a diferença na hora de identificar. Os dois adoram brincar, curiosos, e aí esse vai e vem pode sim afetar a pele. A Poliane sabe bem, tem alguns cuidados especiais. Eles se coçam muito, né? É muito comum eles estarem coçando. Eu até falei com a doutora Karina, e assim, o Sansão, por exemplo, ele se lambe demais. E assim, eu já vi que na virilha, na parte ali de dentro da barriguinha, já está vermelho. Então eu consigo identificar quando está começando a aflorar mais, né? Então é nesse momento que a gente acende aquele alerta e já traz para o consultório, para ver o que acontece, para ela já medicar, né? Para a gente não precisar partir para um tratamento mais invasivo. E a médica veterinária explica que até a cor do pelo pode influenciar numa irritação na pele. Saiba, pelos mais claros, pele mais rosa, mais fácil de atingir. O doutor chega para a gente e fala, olha, ele não tem pulga, ele não tem nada, mas ele coça. Então assim, coçar nunca é normal, tá? Aí às vezes ele começa a se auto-mutilar, faz ferida, justamente porque coça muito. Tá? Então esses problemas, tem que procurar um médico veterinário, né? Para não evoluir. Muitas dessas doenças de pele não tem cura, mas sim tem um controle, né? A gente consegue atingir o controle, fazer um... da qualidade de vida para esse animal, para que não evolua, né? E não fique em sofrimento. A Guti, modelo ali da explicação, é um típico caso. E no dela, os cuidados agora já se estendem aos ouvidos. No dia a dia, é preciso atenção. Ainda mais que a carioca Guti está há poucos meses em Joinville. Umidade que, literalmente, sente na pele. Tem que ter um cuidado permanente, porque ela é muito alérgica. Então, qualquer produto de limpeza, qualquer calor, umidade, tudo desencadeia alergias nela, problemas de pele, fungo, bastante coisa. Tchau. Tchau.